Ginásio Praça dos Arcos em Ampere, recebendo o confronto regional entre o Ampere e o Pato Futsal. O Pato largou na frente quando Tom recebeu de Neguinho, limpou a marcação e mandou no canto. 1 a 0. O Ampere reagiu. Jean fez a jogada e chutou. No rebote, Adailton deixou tudo igual. Nos segundos finais do primeiro tempo, falta para o Pato. Neguinho para Tom, que conseguiu o toque para Joy fazer 2 a 1. O gol foi marcado, faltando nove milésimos para fechar o primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato abusou de perder gols. Primeiro neste contra-ataque. Depois, na tentativa de rebote, ninguém conseguiu mandar para a rede. Mas o terceiro gol saiu. Tom arrancou pela direita e mandou o fuzila. 3 a 1. Segundo gol de Tom. O jogo parecia definido, mas Batista cobrou lateral e Vitinho descontou para o Ampere. 3 a 2. Faltando 32 segundos, Ampere com goleiro linha. E Alfinete cortou para o meio e bateu. Empate do Ampere. 3 a 3. Logo depois, o árbitro expulsou Adailton do Ampere por reclamação. Um bate-boca dentro de quadra. E quando o jogo recomeçou, o Pato tinha 32 segundos com um homem a mais. E partiu para o ataque. Joy teve a bola do jogo, mas Everton salvou o Ampere. Final de partida, Ampere 3, Pato Futsal também 3.